Olá pessoal, bom dia! Hoje domingo 12 de março de 2023 e nós mais uma vez sobrevoando a obra da ponte sobre o rio Araguaia na BR-153 divisa do Pará com Tocantins. São 1.727 metros de extensão que irá ligar o Tocantins ao Pará. Essa é a ponte do rio Araguaia em obras desde abril de 2020 e com previsão de término agora para 2023. A você em todo o Brasil, sempre nos acompanhando, Giripoca da Positiva e o Goiano Chapéu de Couro. Um excelente domingo para você e toda a sua família. O tabuleiro da ponte sobre o rio Araguaia agora está faltando pouco para fechar. Está faltando apenas o vão 25 ao 24, é o 24 ao 22, Giripoca. 24 ao 23, quer dizer, né? Está faltando aí 56 metros. O vão livres do 23 ao 22, que é 112 metros. E o vão 22 ao 21, esses são os vão que falta ser preenchido aí o tabuleiro no meio do rio, no lado de São Geraldo do Araguaia, em terra firme. Falta fazer a perfuração dos pilares de número 1 e o 2 para finalmente fechar aí todo o tabuleiro da ponte sobre o rio Araguaia. A você que sempre está compartilhando o link do nosso canal, o nosso carinho, o nosso muito obrigado. Estamos em busca dos 30 mil inscritos. Isso mesmo. Ajude a gente a chegar aí os 30 mil inscritos rapidão. Se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. Compartilhe o link para um amigo, para um vizinho. E a você em todo o Brasil, sempre nos acompanhando, a gente só tem que agradecer. Ponte sobre o rio Araguaia, DR153, divisa do Pará com tocantins. Será toda iluminada com lâmpada de LED. Ela será duas mãos, terá as vias de pedestre também nas laterais da ponte. Essa ponte terá 16,20 metros de largura sobre as águas do rio Araguaia. Fica aí com imagens do tabuleiro da ponte do rio Araguaia, a gigantona do Araguaia. Um excelente domingo a todos e um abraço do Giripoca e do Goiano Chapéu de Couro. Um excelente domingo a todos. Um excelente domingo. Um excelente domingo a todos. Um excelente domingo a todos. Um excelente domingo a todos.